Lá é meio tenso É E era mesmo? Onde é que é a cacilha? Onde é que é a cacilha? Ah é perto Ah tá Ah Sei Sei Das cacilhas Das cacilhas Sei Ah Só aqui dai E ai se eles voltaram por onde? Voltaram por onde? Eles foram por... Pela pista Ah tá Ah tá Ah tá Entraram 7 voltas ali Isso Isso Pera aí Mais um 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 Hum Esse Mariotto quem que é? Te conhece? Hum 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 É Hum 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 Ele Hum 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 Ele falou que minha viola em carro Eu falei com ele Eu falei, Botócio, você não pode abusar, Botócio, ele falou, é, mas, mais, é, mais, aquele mais é que é o problema, né, é, e que mais é que pega a gente.